Música 2020 batendo na porta e esse 2019 foi o ano onde nós recebemos nós aqui de Porto Alegre recebemos de braços abertos a Oral Unique a Oral Unique que tem quantas clínicas no Brasil? 53 abertas 53 clínicas, não é doutor? e chegou em grande estilo aqui em Porto Alegre em plena Clínio Brasil Milano com uma clínica maravilhosa com toda a tecnologia com todas as novidades em relação a tratamento dentário e nós queremos saber agora que a gente está entrando no novo ano, o que nós podemos esperar se é que tem para esperar mais da Oral Unique então nós estamos felizes de ser recebidos por Porto Alegre de poder proporcionar novos sorrisos e queremos continuar nessa mesma trilha então 2020 vocês podem esperar que a Oral Unique vai continuar sempre investindo no melhor que tiver para trazer o conforto para os nossos pacientes melhor tecnologia, não é? sem dúvida, tudo que tiver de lançamento, de novidade no mercado a gente busca, a gente se informa vê se aquilo ali é verídico, se funciona mesmo e traz para nós, para nós proporcionar para o nosso cliente todas as opções, todos os melhores tratamentos disponíveis desde detalhes fora da odontologia para que ele se sinta confortável a questão da TV no teto a questão da recepção, das meninas a acolher de oferecer o melhor tratamento, o mais humanizado possível para cada paciente e aí sim chegar no diagnóstico e oferecer o melhor tratamento para ele e realmente assim, quando fala em oferecer o melhor tratamento eu acho que o doutor está sendo até modesto porque quando, desde o momento que a gente entra aqui na Oral Unique a gente passa por uma experiência tão bacana que quando tu pensar em vir de novo ao dentista é muito bom é isso aí vocês vieram para tirar essa imagem, não é doutor? e tudo isso com muita capacidade com muita tecnologia com profissionais assim, extremamente especializados esse foi um verdadeiro presente que Porto Alegre recebeu que é a Oral Unique que afinal a gente sabe a importância não só de um sorriso bonito mas também da saúde bucal e a gente saber que a gente está nas mãos de profissionais tão capacitados isso é maravilhoso, não é? e é um valor extremamente justo porque a Oral Unique também tem como propósito poder aproximar a odontologia de super qualidade de todo mundo, não é doutor? com certeza, eu nasci numa cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul numa cidade pequena, de 5 mil habitantes então desde cedo já vim como na minha cabeça trazendo que a gente tem que buscar uma coisa melhor por isso que eu saí de lá, fui buscar me especializar, me formar e continuei mestrado, fui indo nessa carreira e sempre eu vi que a gente sempre pode fazer um pouquinho mais então cada dia nós buscar um tratamento melhor uma coisa melhor para o nosso paciente como um todo, né? então acho que isso vem muito da gente da essência que eu encontrei aqui na Oral Unique para nós fazer essa parceria de buscar um local que consegue contemplar todos os atendimentos da melhor forma possível para deixar a pessoa mais tranquila com certeza mais segura, né? que ela vem aqui e perca um pouquinho desse medo que tu falou que cidade pequena, a gente sabe que a informação demora mais a chegar, meus pais sofreram muito com a questão do trauma, da odontologia, do dentista que não tinha muita conversa era arrancar o dente e acabou hoje a gente tem vários tratamentos que a gente consegue devolver muito mais saúde, função, estética para a pessoa e autoestima, né? ah, e se julgue no final, autoestima eu até gosto de dar um exemplo porque hoje eu sou paciente Oral Unique e antes de vir para cá eu estava comentando com o doutor as primeiras consultas que eu tive com ele eu era uma pessoa que não tomava anestesia no dentista porque eu tive uma experiência muito ruim há muitos anos atrás eu acho que fazia mais de 15 anos que eu não tomava uma anestesia em dentista e fui tomar aqui com o doutor porque o doutor Eduardo me passou tanta confiança a gente vê que ele é um profissional que ele é tão idealista, não é? está buscando tanta qualificação que isso é uma coisa que nos encanta e vou dizer assim para vocês, gente agora eu só sento na cadeira com anestesia doutor, assim, a gente quer desejar para vocês que o próximo ano venha com muito mais crescimento porque vocês merecem pelo trabalho sério pelo trabalho sério, pela credibilidade e principalmente pela forma humana como vocês tratam os pacientes de vocês porque a gente quando vem com algum problema de dente ou extração, ou seja, implantes qualquer coisa, a gente vem fragilizado e vocês têm uma sensibilidade, assim, incrível para nos deixar seguros então quero agradecer, assim, vocês terem entrado na minha vida na vida do feminíssimo e a gente poder passar isso para os nossos telespectadores eu que agradeço nosso segredo é sempre ter bom senso, né? se colocar no lugar da outra pessoa e assim a gente consegue se comportar da melhor maneira possível é isso aí eu vou fazer uma observação final gente, se vocês estivessem como ele é querido vocês não têm noção a Hora Único fica aqui na Clínio Brasil Milano número 358 o doutor Eduardo Perlin é o responsável pelo corpo clínico aqui é o diretor do corpo clínico não é, doutor Eduardo? e esse corpo clínico está em excelentes mãos semana que vem a gente volta direto aqui da Hora Único é, doutor Eduardo Perlin é o responsável pelo corpo clínico e aí é, doutor Eduardo Perlin é o responsável pelo corpo clínico é, doutor Eduardo Perlin é o responsável pelo corpo clínico